O Melo 2-0 é um pé, é uma volta, é um ciclo. Espero ver o Francisco em grande, como amigo, espero vê-lo completo, espero que ele explore isso ao máximo, aliás, a tua cara não é estranha, deu-lhe essa oportunidade, que é ele mostrar mais do que é enquanto humorista, enquanto guionista. E é um espetáculo fantástico, fora do comum, nada enfadonho, portanto é um espetáculo a vir assistir e divertir-se. Não tenho palavras, de facto, o Francisco é um talento, é uma surpresa, porque pode-se esperar de tudo, não é? Podemos estar à espera de viver o humor, de viver isto. No fundo, isto é um mini concerto, de uma data de artistas. Fiquei com a sensação de ter assistido a um concerto, com uma banda, com imensos instrumentos, e é One Man Show. Parece fácil, parece que aquilo é só juntar umas vozes e uns beats e cantar por cima. Não, aquilo tem muito trabalho, tem uma construção, se calhar um bocadinho ao contrário do que é uma construção normal da música, exatamente para isso, para as pessoas não perceberem o que é aquela música e só perceberem na altura certa. Acho que este espetáculo vai ser uma viragem na tua vida, vai ser muito ruim.